Música Oi Arthur, hoje é o seu aniversário Oi Arthur, quem te deu esse tubarão? Foi a Sofia e o João? Foi Deixa eu ver, João, o que é isso? Olha aqui Vamos lavar rápido Olha, ele foi no carrinho Deixa eu ver aqui, João Eu acho que ele devora o carrinho Vamos ver se ele vai devorar Vai, vai Sofia, hoje é o aniversário do Arthur, né? E pessoal, ó, vai ser uma festa muito divertida Vamos pra festa brincar? Vamos Tchau Tchau, vamos pra festa Aqui Crianças, qual que é a brincadeira agora? De corrida de saco De que, Arthur? Corrida de saco? Corrida de saco Tem certeza? Vocês vão conseguir? Já tá vendo saco, eu não sei Deixa eu ver Tô vendo, tô vendo sim Que cor que é o seu saco? Rosa Inglês E o meu? Pink Pink, e o seu? Amarelo Inglês E ela? Muito bem, João Arthur, que cor que é o seu saco? Vermelho Inglês Ó, parabéns E o seu, Pedro? Verde Verde Inglês Muito bem, Pedro Os verdos Vamos ver quem vai ganhar Onde eu falar Já tem que pular Vamos ver, gente Pula, pula, pula Pula, pula Vai, vai Aê Ó, vamos ver quem vai ganhar Vai ser na sua mão, minha aranha Vai chegar primeiro Vamos, meninos Quem vai ganhar? Ah, quem vai ganhar? Atenção Atenção Ó, tem que bater lá na mão do Brasil, hein Vamos ver Pera aí, João Arruma o seu saco também Vamos lá, arruma o João Vai, João Ajeita aí Caraca, espera aí Calma, Pedro Não, Pedro Não, Pedro Não, Pedro Não, Pedro Tá na hora Gente, tem que ter paciência Tem que ter paciência Vou contar agora, hein Todo mundo contando junto comigo Um Não, não, mais forte Todo mundo Um Dois Três E Já Valeu Gente, da mão do Davi Bate aqui, da mão do Davi Isso Ae, gente Vocês foram muito bem Muito bem Tchau Tchau O que vocês vão estar indo? Apoio Deixa eu ver Igualzinha, filha Vai lá que é a sua vez Um Dois Três Deixa bem chicado, a sua e Davi Vamos ver Quem vai ganhar? Dois Três E já Valendo, valendo vai 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 uma de cada vez uma de cada vez Oi Arthur Oi gente não vale roubar hein não vale roubar 1,2,3 e um agora é a vez do João vamos ver se o João vai ganhar vamos ver agora agora é quem contra quem Sofia você foi muito bem Sofia like para Sky e agora é a vez de quem vai Arthur e Davi depois eu sei o João com Pedro vem cá segura aqui com a Sofia aqui vamos ver essa eu quero ver essa eu quero ver agora dos grandes 3 e é o que João que filho empatou empatou verdade foi empate em verdade o João vai ganhar a gente o João vai ganhar vai Pedro vai Pedro todo mundo ganhou vamos lá ver o que tem de prêmio João vamos lá ver o que você vai ganhar gente tem prêmio vamos lá vamos escolher agora ó qual que você quer violão ou raquete nossa que monte de prêmio maneiro eu quero uma raquete uma raquete vai gente agora é o game da cobra MP3 vai você não pode pisar em fully זה vai João ele polita vai voltar a calma vai 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 aê muito bem Ó, o Arthur tá indo bem também Vai, João Vai, pessoal Tá muito fácil, também tô achando Vai, agora eu vou baixo da cor Ó, vai, pode encostar a cor Vai, João Tá bem Dá sua cabeça Aê, vai, Sofia Tá bem, vai, João Quero ver quem vai ganhar, hein Rola dentro, isso, rola dentro Vai, João Não, é pra baixo, pra baixo Pra baixo, João Não tem nada, ele não tá, não Vai, filho, muito bem Aê, muito bem Ó, eu não posso falar onde tá, hein Não Não, tá muito difícil Meu Deus do céu, onde tá essas crianças? Eu não sei Eu acho que eles estão aqui atrás Ó, pode estar em cima da árvore, talvez É, eu acho Eu acho que pode ser Eu acho que pode ser Pular no cura-pula, pronto Não Filho, o moço achou Não, não, tá tudo bem Sofia, você já fez uma pintura aí, é? Deixa eu ver Eu quero fazer de gato agora Você quer outra, já? João, você vai pintar o quê? Eu vou pintar essa aqui Deixa eu ver Olha, o que é isso? O que? O que? O que? O que? O que? É uma trilha canina Será que vai ficar bonito? Vamos ver se o João vai ficar bonito igual o Sky Então vamos ver É a hora do parabéns, pessoal Acabou meu gai Vamos cantar parabéns, Sofia Acabou meu gai É a vela? Sou menos uma, mesmo Gente, será que o Arthur vai conseguir sobrar a vela sozinho Ou vai precisar de ajuda? Levanta o dedo Hoje é seu grande dia Que maravilha, você se deu bem Dia de soprar velinhas Cortar o bolo e cantar parabéns Tem pipoca, algodão doce Cachorro quente e guaraná também Vem com a turma da Tia Dani Bate palma e canta junto parabéns Vem com a turma da Tia Dani Bate palma e canta junto parabéns Parabéns, parabéns Bate palma e pede bis Parabéns, parabéns Tia Dani quer te ver feliz Hoje é seu grande dia Traeり DON êtes Amé A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho